Fala empreendedores, beleza? Diogo Mitsuda. Nesse vídeo eu vou falar para vocês sobre uma ferramenta essencial para quem trabalha online, seja ela e-commerce, dropshipping, marketing digital. Nesse vídeo eu vou falar para você sobre o SEMHUSH. Esse site, no caso, ele mostra para você como você pode estar fazendo buscas de palavras-chave que você pode colocar no seu site, ou no seu e-commerce, ou no seu blog do marketing digital. Então eu vou mostrar para você, na tela do meu computador, como você pode estar fazendo isso. Só que antes, eu vou deixar para você um recadinho. Fala pessoal, beleza? Você que é interessado sobre o assunto de importação e revenda, eu vou deixar para vocês um outro canal que eu vou falar mais sobre esse assunto. Então se você se interessa sobre esse assunto, já clica no link abaixo aqui que eu vou deixar sobre o outro canal que eu estou criando sobre esse tipo de assunto, de importação e revenda. Então é esse recado que eu quero deixar para vocês. Bom, deixando aqui então o recadinho, vamos ver aqui na tela do meu computador a plataforma chamada SEMHUSH. Essa plataforma é usada muito pelos marketing digitais aí, que você pode procurar a palavra-chave. O que significa a palavra-chave? A palavra-chave é quando você coloca lá no Google, por exemplo, como ganhar dinheiro com artesanato. Vou aqui dar um exemplo assim para vocês. Ou como emagrecer. Esse tipo de busca, você vai saber quantas buscas mensais tem através do Google. Então assim, essa plataforma é sincronizada com o Google e você pode montar o seu artigo, montar o seu título com essas palavras-chave, porque você começa a trabalhar de uma forma online. Então assim, se você tem um e-commerce, você vai saber com quais tipos de palavras-chave é procurado x-produto, ou se você trabalha com marketing digital, marketing de afiliados, você vai saber escrever um artigo conforme a palavra-chave mais buscada, digamos a frase, no caso, com a chave central dela. Então vou colocar aqui na tela do computador para você estar verificando essa plataforma. Vou colocar aqui, por exemplo, artesanato, que é um exemplo que eu vou criar aqui para vocês na hora. Bom, aqui você vai pesquisar nessa parte. Bom, eu não mostrei para vocês aqui, mas você vai entrar. Você vai fazer o cadastro, não vou mostrar o cadastro aqui para vocês, para não demorar esse vídeo, porque é um vídeo bem rápido mesmo para mostrar essa plataforma muito utilizada, que é essencial para o seu negócio. Análise de palavras-chave, keyword, magic tools. Essa plataforma aqui, essa parte, essa aba, você vai colocar ali naquela primeira parte que eu mostrei para você e ele vai fazer essa parte que vai mostrar as palavras-chave. O que seria? Aqui é a palavra-chave que você buscou, tá? Aqui são as palavras-chave buscadas no Google. Ó, 165 mil buscas no Google, somente com a palavra artesanato. Daí tem a parte vitrine do artesanato. Aqui você pode colocar perguntas também, filtrar por perguntas. Vamos deixar aqui carregar aqui, ó. Aqui, ó. Como fazer artesanato? Como ganhar dinheiro com artesanato? Então, assim, são buscas que até aqui, ó. 5 mil, 2 mil, são bastante buscas. Então, assim, a palavra-chave seria, por exemplo, você coloca como fazer artesanato de tiaras, digamos assim. Ou como ganhar dinheiro com artesanato de tiaras. Então, você sempre complementa, faz um complemento nessa palavra-chave. Isso aqui é uma palavra-chave. Então, tem 5.400 buscas mensais só dessa palavra-chave. Quando você voltar, quando você fazer o login de novo na sua plataforma, do Sunrush, você vai de novo aqui, análise de palavras-chave, keyword magic tools. Só que, aí no caso, ele não vai entrar naquela parte. Ele vai entrar primeiro aqui nessa parte aqui que eu vou mostrar para vocês. Deixa eu descer aqui. Ó, aqui, ó, list. Você vai clicar nesse list. E aí, você vai verificar aqui, ó, aquela última busca que você fez, que foi artesanato. Lembrando que você pode filtrar tanto com todas as palavras-chaves ou as perguntas. Então, é muito importante, se você quiser criar um título com uma pergunta. Então, você vai em pergunta e vê quantas palavras-chave são buscadas com essa palavra-chave que você está buscando na plataforma do Sunrush. Então, essa aqui é uma plataforma muito básica mesmo, muito simples de você usar. Eu utilizo muito ela, muitos dos empreendedores utilizam. Então, eu vou colocar aqui para você no link na descrição para que você possa estar verificando essa plataforma muito utilizada entre os empreendedores. E se você também já me acompanha há um tempo ou se você está caindo agora nesse vídeo, eu sou empreendedor digital e mexo com negócios online. Eu trabalho online, trabalho na minha casa aqui, no conforto da minha casa. E se você também busca, sendo renda extra, sendo trabalhar em casa, tendo seu próprio negócio, eu vou deixar também aqui um link na descrição para que você possa começar imediatamente a trabalhar online. Então, eu fico por aqui, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Ah, lembrando, curte esse vídeo aqui porque o YouTube vai entender, se você curtiu esse vídeo, quer dizer que você quer receber esse tipo de vídeo, conteúdos de negócios online. Empreendedorismo, marketing digital e marketing de afiliado. Então, eu fico por aqui, espero que vocês tenham gostado e não se esqueça, se inscreva no canal. Forte abraço, Diogo Mitsuda. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho